Para você que nos prestigia com a sua atenção, Aloha Wave está aqui em Ipanema, na casa daquele que certamente é a promessa para o surf brasileiro. Um atleta de apenas 10 anos de idade já vem acumulando títulos e já está carimbando aí o seu espaço no cenário do surf nacional e internacional. Estou falando de Rafael Castro. Tudo bem, Rafa? Tudo ótimo. Que bom. O Rafa está aqui também comigo e com a sua irmãzinha, Lulu. Manda um aloha aí para a galera, Lulu. Aloha! Lulu vai acompanhar a nossa entrevista. Eu quero saber, Rafa, de você, qual foi a sua primeira experiência com o surf? Foi aos 3 anos de idade. 3 anos? 3 anos. E aí depois que eu coloquei meu pé na prancha, subi, fiquei em pé, numa escolinha lá e não quis mais largar. Quando foi que você resolveu competir? Colocar aí o seu surf à prova? Será que eu estou mandando bem? Estou acertando as manobras da praia? Será que eu vou ser melhor? Quando foi? Foi aos 7 anos de idade. No primeiro campeonato aqui no Arpoador. Foi quando eu fiz a minha primeira final. Fiquei em segundo lugar. E comecei a aprimorar umas manobrinhas. Aí comecei a competir. Aí comecei a gostar de competir. Aí, pai, vamos competir. Eu quero competir aqui. Show. E nessa, tu estás há 3 anos competindo, né? Desde os 7 anos de idade, não parou mais. Tu faz algum tipo de preparação física dentro da água? Tem alguém que te auxilia? Conta pra gente qual é o tipo de treinamento? Dentro da água, eu treino com o Marcelo Bispo, Preto Louro, que treina quase todo dia comigo aqui no Arpoador e outros lugares. E o treinamento físico, eu treino yoga e bioginástica com o Marcelo Barros, na academia do Orlando Cani. Show de bola. Super focado, Rafa. Me conta então, Rafa, um pouco da tua trajetória desses 3 anos de surf, as principais vitórias. Fala um pouquinho aí pra gente. Foi o primeiro de todos, foi aqui no Arpoador, né? A minha primeira final. Aí depois, aí completei 8 anos. Aí fui pra... Fiz o estadual. Fiz o estadual, aí ganhei. Aí o ano passado eu também fiz o estadual, ganhei de novo e agora tô também ganhei... É, eu tô competindo ainda. Que agora é final de ano, chegam as finais de etapas, né? Mas você também foi... Fez um circuito paulista, faz circuito no Brasil todo, além dos estaduais? Faço. O paulista... Eu... Comecei lá em Santos... Não... É, lá em Santos. Aí fui pro Guarujá. O último agora foi lá na Praia da Baleia. Eu ganhei o de Santos e o do Guarujá. Aí vai ter as duas próximas etapas que vai ser na... Na Baleia... Que rolou na Baleia e vai... Agora vai ser em Tamambuca. Show de bola. Tamambuca praia é linda, adoro. Seguinte, Rafa, me diz uma coisa. Tens ideia de quantos troféus tu tens aí no teu quarto? Há uns... Quarenta. Quarenta? É, acho que sim. Gente, vamos ver esses troféus aí, a gente pode ver, Rafa? Claro. Tchau. O que é isso? 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 Esqueceu? E esse troféu aqui? Eu ganhei um Hawaii no Kawai. Que foi... Eu competi com os meninos mais velhos. Foi muito bom porque eu ganhei mais confiança. Eu podia chegar na final até com os meninos mais velhos. Aí, esse foi um dos mais difíceis de ganhar. Esse e esse. Galera, eu vou apresentar pra vocês agora a família do Rafa. Uma família linda. Estou aqui com a mãe, a Luciana. Do lado do Rafa, a Luluzinha, que já se apresentou. E do meu lado direito, o pai do Rafa, o Luiz. Luiz, tudo bem? Tudo bem. E vamos falar então um pouquinho dos patrocinadores do Rafa. Porque além do pai trocínio que leva ele pra surfar nas ondas da gringa. Vários lugares, praias maravilhosos. Também corre atrás, tu é o empresário dele. Corre atrás dos patrocinadores. Pra que ele tenha a inscrição paga. Pra que ele possa ter o kiver dele de prancha. Pra que ele possa ter a roupa, né? Tudo isso, um atleta que tem um bom talento, um bom desempenho. Ele consegue. Então fala pra gente quem é que está patrocinando o Rafa. No momento agora, é a WQ Surf. É o atual patrocinador dele. E a gente tem um patrocínio de prancha também do Ricardo Martins, da Wetworks. Que é através dessa marca Paisel. Que é uma marca Havaiana, que o Ricardo está representando aqui. E é uma marca muito boa. Ele está evoluindo muito com as pranchas, com essa prancha dele. E outra marca também que está apoiando ele agora é a Chiclete Trunk, né? A CT. Que apoia com material de surf, capa de prancha, strap. Acho que é todo acessório pra surf. E o Brother Prainha, né? O quiosque da Prainha lá, o Sérgio Medina. Que sempre deu um patrocínio pra ele com comida, alimentação lá nos treinos dele na Prainha. Pô, show de bola. Show de bola mesmo, Rafa. Show de bola, Luiz. Tem também a Arnett, né? A Arnett de óculos. Que a patrocina ele também. Eu queria parabenizar todos esses patrocinadores, apoiadores. Que incentivam o surf brasileiro. Que estão aí apoiando esses pequenos tamanhos, mas grandes talentos, né? Eu não canso de falar isso. Muito obrigada mesmo você que está aqui. E muito obrigada a família por dar esse exemplo tão bonito. Bonito mesmo que vivem, eles vivem em função desse talento do Rafa. Por amor ao surf, por amor ao esporte. E você surfa também, né? É. Mais ou menos, está indo no caminho. Então é isso aí galera. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Espero que vocês tenham gostado do talento. Difícil não gostar do talento desse menino. Quem sabe aí a gente vai ter mais um futuro campeão. Porque o Medina vai ser. E logo mais o Rafael Castro. Escreve o nome dele aí. Aloha! Aloha! Aloha waves! Venha forte então! Aloha waves! Aloha waves! E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma